Bom dia, bom dia, bom dia. Falando de baú, aqui nós estamos falando de um baú OBK 58 litros, que a maior parte das pessoas dizem que não dá para botar nas motos grandes. Eu estou dizendo que dá, a GIV está dizendo que dá, tem o suporte, e aqui não dá porque eles não sabem colocar o suporte. O que eu gostaria de falar? Gostaria de falar de peça de reposição. Aqui nós temos o baú, parte de cima, tampa, o suporte. Pode observar que muita gente faz o suporte afiado, a GIV já não, a GIV faz o suporte com um detalhezinho para não ter problema de corte, coisa e tal. Eu estou segurando aqui a minha fechadura, aqui temos a fechadura, a fechadura desse baú do OBK 58 litros. Ela é composta em três partes, tá minha gente? Três partes. A parte superior, a parte inferior e a chave, certo? Vendi para um cliente meu, e casualmente não tem mais no estoque, aí eu vou desmontar do meu baú aqui, vou mandar para ele, a GIV está mandando a mesma lente, a mesma tranca para nós, para a reposição para o nosso baú. Então, só para vocês terem uma noção de como o nosso comprometimento com o nosso cliente. Retirei a lente, eu retirei aqui a chave também, tá? A chave, eu vou só pegar a chave, ele vai dar uma pausazinha, e eu vou pegar a chave para nós falar sobre a chave também, tá bom? Retornando em falar, baú OBK 58 litros nas cores prata ou na cor preta, em alumínio, na cor prata ou na cor preta. Está aqui a chave, está aqui a parte superior, está aqui a parte inferior. Qualquer peça, qualquer peça, sempre falando, qualquer peça, qualquer peça, você encontra na V-Race, peça de reposição para baú GIV, desde a tampa, desde a parte de fechadura, da base, suporte ou qualquer coisa. Aqui ela acompanha a tampinha, eu estou segurando ela aqui para não cair a molinha, eu vou passar uma fita aqui para, envolvendo para chegar lá na mão do cara, ele tem o miolo dele original da Triumph, que ele vai botar o miolo original da Triumph, ele serve, já vem o miolo auxiliar, ele serve perfeitamente, e aí ele fez a compra somente da parte superior. O mais bacana, o melhor de tudo, é o seguinte, ele fez a compra da parte superior e tem no estoque, e ele não vai ficar empenhado, isso que é bacana, entendeu? Então assim, a V-Race se disponibiliza a qualquer consulta via WhatsApp, nós trabalhamos muito com WhatsApp, para qualquer peça de qualquer baú da GIV, peças de reposição. Gostando lá, curta, não gostando, descurta, faça seu comentário, dê sugestões, estamos abertos a qualquer novidade. Aguarde novos vídeos sobre produtos, pode ser GIV, pode ser outros produtos, vai ter novos vídeos.